Olha, uma das propostas, uma das propostas que as pessoas estão me questionando é sobre a construção de um obelisco exatamente para que a gente possa homenagear o criador, o criador daquele lema que está na bandeira do Brasil Ordem e Progresso, que foi do Caxiense, o Raimundo Teixeira Mendes. E o objetivo é exatamente fazer com que esse obelisco seja construído e homenageie que a gente crie na cidade de Caxi um novo ponto turístico. Este obelisco, estou sugerindo que ele tenha 72 metros e a quantidade de tempo que ele viveu corresponde exatamente aos 72 anos de vida do Teixeira Mendes. E com isso a gente está homenageando uma pessoa que está imortalizada na bandeira do Brasil e que imortalizou a cidade de Caxias na bandeira do Brasil. Uma homenagem justa, temos um obelisco da bandeira do Brasil lá no Distrito Federal, mas a gente pode ter um em Caxias e se tornar um novo ponto turístico. Vamos juntos, Caxias, com mais ideias, com mais projetos para que Caxias seja ainda mais valorizada. E aí Tchau, tchau.